Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E desde ontem, às duas horas da tarde, o serviço instantâneo de mensagens, o WhatsApp, está fora do ar em todo o país. A interrupção, que vale por 72 horas, foi decretada pelo juiz Marcel Montalvão, da Comarca de Lagarto, no estado do Sergipe. O motivo da decisão é a negativa da empresa, dona do aplicativo, em repassar informações para a Polícia Federal sobre uma quadrilha interestadual de drogas que usa o programa para se comunicar. 72 horas sem enviar mensagens instantâneas é impossível. Muitos usuários do WhatsApp estão substituindo o aplicativo. Fica meio difícil, porque a pessoa acostuma com a facilidade de comunicação. A decisão judicial que bloqueia o WhatsApp no Brasil por 72 horas está valendo desde as duas horas da tarde de ontem. Acho que deveria bloquear aqueles que estão devendo alguma coisa ou precisam explicar alguma coisa. Mas nós, que usamos para comunicação entre nós, não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. De certa forma, eu acho correto, entendeu? Porque eu acho que devia ser uma coisa mais transparente. Sendo solicitado via judicial, eu acho que devia ser atendida a solicitação judicial. Além dos usuários, também a Anatel, o Procon de Porto Alegre e a OAB do Rio Grande do Sul, criticam o bloqueio do aplicativo. As entidades entendem que a decisão judicial deva ser cumprida, mas sem a interrupção do serviço. Uma mudança feita no aplicativo em abril criptografou as mensagens, o que torna ainda mais difícil a violação da privacidade dos usuários. A advogada Virginia Chaves, especializada em direito digital, diz que o bloqueio do aplicativo pela justiça é um exagero. Digamos que a decisão judicial não necessariamente vá poder ser cumprida porque existe a criptografia protegendo aquelas informações que o juiz está solicitando. Então, não necessariamente haveria uma maneira que o juiz pudesse conseguir essas informações. Então, a suspensão das atividades, ela não vai trazer as informações, ela apenas é um mecanismo de pressão para que a empresa cumpra uma decisão. Divulgado no Capital, o aviso de nova licitação para os relógios eletrônicos digitais e conjuntos que identificam locais públicos. As propostas devem ser entregues à Prefeitura em junho por empresas e consórcios interessados. Desde julho de 2015, os 50 relógios digitais espalhados pela cidade pararam de funcionar. Na época, a concessão para exploração do serviço não foi renovada pela Prefeitura Municipal. Em licitação aberta no início deste ano, não apareceram interessados. Dar uma espiada no horário ou verificar a temperatura, isso a gente já pode fazer usando o celular. Então, por que os relógios de rua ainda fazem falta? É uma utilidade também, né? Não é só uma questão estética também, né? É uma utilidade, né? É bem bom que fosse, porque a gente já vem correndo e não dá tempo olhando o celular, a gente olha ali correndo. Agora que começa a esfriar também, né? Os graus, né? Pra ver a temperatura também, né? Acho que é bem importante, faz falta, com certeza. Eu mesma não gosto de usar relógio, né? Agora estragou meu celular e eu fico meio que perdida, né? A empresa ou consórcio que vencer terá exclusividade na exploração publicitária dos relógios digitais por 20 anos. E a contrapartida serão as placas com os nomes das vias. Os itens do mobiliário urbano foram divididos em duas partes. Uma licitação relacionadas aos relógios e placas de indicação dos logradouros e outra para as paradas de ônibus. Para facilitar, nós fizemos fracionados e nos próximos dias, não posso determinar exatamente o dia, mas muito próximo, está quase pronto, teremos a licitação dos abrigos de ônibus, que teremos também em contrapartida os toponímicos, as placas de ruas. No edital, não há restrições quanto à participação de uma mesma empresa ou consórcio nos dois módulos. As propostas devem ser entregues até 17 de junho. Tarde e noite com céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Pode chover, faz 20 graus. Em Novo Hamburgo, sol com muitas nuvens durante o dia. Também há risco de chuva, temperatura em torno dos 18 graus. Mesma condição entre Amandaí e no litoral norte, onde a máxima não ultrapassa os 21 graus. As obras de ampliação do Hospital de Clínicas, que tiveram início na metade de 2014, estão um terço concluídas. A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos da Câmara Municipal de Vereadores visitou o local esta manhã. Os dois anexos devem dobrar a capacidade de atendimento do hospital. A parte de alvenaria do anexo 2 já está concluída. Aqui, além de um andar inteiro para a emergência, haverá um andar para a hemodiálise e dois para os blocos cirúrgicos. Um terço das obras está pronto. Nós estamos rigorosamente dentro do cronograma planejado inicialmente, com previsão de término para novembro de 2017. Concluída essa obra, ela representa 70% da ampliação da área física do hospital. Aumentando consideravelmente a disponibilidade de serviços de saúde e com certeza a qualidade física de recepcionar esses pacientes aqui no hospital. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez uma visita ao complexo. A ampliação do Clínicas é vista como uma das soluções para o problema da falta de vagas. Mas o presidente da comissão alerta para a necessidade de recursos públicos para pagar pela ocupação dos leitos. Nada vai adiantar fazer todo esse esforço a nível federal de desenvolvimento dessa obra sem ter recurso para custeio. sem poder equacionar essa questão do custeio dessas vagas. Se nós não fizermos isso, vai estar acontecendo exatamente o que é alegado hoje pela gestão municipal no Parque Belém, que são leitos fechados. Liberado o corredor de ônibus da Avenida Protasio Alves, entre as ruas Vicente da Fontoura e Lucas de Oliveira, em Porto Alegre. As linhas T7 e 429 Protasio e Guatemi não precisam mais fazer o retorno por ruas internas do bairro. Uma sinaleira foi instalada para auxiliar o acesso dos ônibus que saem do corredor da Protasio para a Lucas de Oliveira. Segundo a EPTC, a liberação do local, que estava em obras, deve reduzir o tempo de viagem dos ônibus e melhorar a circulação de veículos. Mais de 300 funcionários do frigorífico Minuano de Passo Fundo vão perder os empregos. As operações de abate de frango serão interrompidas porque a empresa JBS não renovou o contrato com a unidade gaúcha. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do município informou que não foi comunicado previamente das demissões e vai pedir o cancelamento das rescisões. Esse é apenas mais um capítulo da onda de demissões que atingiu vários setores da economia nos últimos dias. Também nesta segunda-feira, a construtora responsável pela nova ponte do Guaíba paralisou as obras devido à falta de recursos e anunciou a demissão de 400 trabalhadores. O investimento do governo federal na nova ponte é de 650 milhões de reais. Mas, desde novembro do ano passado, quando 200 funcionários foram dispensados, a construção da estrutura começou a ser afetada pela falta de repasses. A obra conta com 580 trabalhadores, 80% deles de fora do Estado. Entre 200 e 250 ligados diretamente à construtora Queiroz Galvão vão ser demitidos, o que vai acarretar em mais de 150 dispensas de funcionários de empresas terceirizadas. Há mais de seis meses a obra vem demitindo cada vez mais. A demite 50, a demite mais 10, 15 e assim eles vêm trazendo a obra até agora. Chegou ao ponto que a empresa já havia nos comunicado há 30 dias atrás desta possibilidade de paralisação da obra em virtude dos atrasos, pagamentos da União e também o que é mais grave é que não existe previsão orçamentária, segundo a Queiroz Galvão, em algum momento já confirmado pelo próprio DENIT. Ruim para os operários que enfrentam a crise no mercado da construção civil, a área de atuação da maioria deles. Nos dias 9 e 10 de maio, eles devem receber o último pagamento. Apesar de não haver previsão de retomada das obras, Júlio mantém a esperança. A ponte tinha entrega prevista para outubro de 2017. O projeto prevê uma estrutura de mais de 7 quilômetros, 3 sobre a água. No entorno da construção, o movimento diminuiu, mas ainda há circulação de caminhões e operários. De acordo com o sindicato, devem permanecer no canteiro os funcionários que farão a sinalização. Cerca de 35% da obra que começou em outubro de 2014 já foi concluída. A nova ponte é importante para desafogar o trânsito na região metropolitana da capital, especialmente as BRs 290 e 116. A assessoria da Queiroz Galvão disse que a empresa não vai se manifestar. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte afirmou por nota que não emitiu nenhum ato administrativo que levasse à paralisação do contrato. Além disso, o DENIT disse que não há atraso de pagamento e que não foi notificado sobre qualquer interrupção contratual. E para quem está na busca por emprego, uma boa notícia. A Rede Assum de Supermercados comprou novas lojas e deve contratar centenas de funcionários nos próximos meses. A Rede Assum comprou cinco dos 14 supermercados fechados pelo Walmart no Rio Grande do Sul. Duas lojas foram adquiridas em Porto Alegre, outras duas em Canoas e uma em Esteio. A abertura está prevista para os próximos 60 dias. De acordo com a direção da empresa, serão contratadas 450 pessoas. O Assum é a rede com o quinto maior faturamento no setor gaúcho de supermercados e emprega mais de 2 mil pessoas. Tem uma atuação forte no litoral, onde mantém as lojas abertas durante o ano todo. Em Caxias do Sul, a terça-feira será de tempo parcialmente nublado e com temperatura de 17 graus. O sol aparece entre nuvens em Passo Fundo e a máxima é de 21 graus. Mesma temperatura em Ijuí, onde predomina a nebulosidade. Veja daqui a pouco, com a antecipação do Brasil, No ano do inverno, população de rua busca por albergues na capital. Em instantes, na série de reportagens sobre educação integral, uma escola onde os alunos produzem um programa de rádio. Sol com algumas nuvens em Uruguaiana, não deve chover e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em São Borja, céu parcialmente nublado e máxima de 26 graus. Mesma condição em Alegrete, onde os termômetros marcam 23 graus. 21 bairros de Porto Alegre poderão ficar sem água esta tarde. A CE vai realizar obras na rede elétrica na rua Coronel Camisão, no bairro Higienópolis, afetando a distribuição de energia elétrica na estação de tratamento de água São João, na zona norte da capital. Os bairros que poderão ser afetados são Anchieta, Auxiliadora, Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Floresta, Higienópolis, Umaitá, Itu Sabará, Mário Quintana, Navegantes, Passo da Areia, Passo das Pedras, Protásio Alves, Rubem Berta, São Geraldo, São João, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga, Vila Jardim e Vila Farrapos. A previsão do DEMAI é normalizar o abastecimento em todo o sistema na madrugada de quarta-feira. Se chover, o serviço programado da CE será cancelado. A chegada do frio cresce a procura por albergues pela população em situação de rua. E uma das opções é o albergue municipal, que conta com 120 vagas e está localizado na zona central da capital gaúcha. Enfermaria, quartos com biliches à espera dos ocupantes, banheiros prontos para o banho. Está quase na hora da janta. Daqui a pouco o prédio vai novamente estar cheio de gente. A noite fria não dá a mesma alternativa. É preciso se proteger. O Carlos tenta aqui se refazer de uma fase bem difícil. Eu tive a perna amputada e não tinha onde ficar. Comecei a procurar os albergues de Porto Alegre. O prédio na zona central da capital gaúcha, que já foi um ginásio esportivo, tem espaço para receber 120 pessoas por noite. 80% dos usuários do albergue municipal são homens. Mas o número de mulheres vem crescendo. Das 7 da noite às 7 da manhã, período de funcionamento do local, esse é o endereço certo da Janaína. Eu chego, eu tomo banho, eu durmo, eu me acordo de manhã, eu tomo café, depois eu saio, eu fico lá na Praça 15, escuto uma música de Deus, fico pensando o que eu vou fazer na minha vida. Daí assim vai indo. Uma equipe multidisciplinar é responsável por fazer funcionar as 12 horas de convivência dessas pessoas em situação de rua. Muitas delas já sem qualquer tipo de vínculo familiar. Nós lidamos com pessoas, né? Então, os tratamentos não são lineares, a gente tem que estabelecer caso a caso, né? Dentro dessa impessoalidade que há, porque a meta é muito grande, nós temos que tentar agregar valores que tragam uma pessoalidade para o trabalho. Então, o nosso objetivo é esse, ter os fluxos, ter a organização, mas não deixar de ter aquele horário atento para a pessoa. No inverno, o número de vagas no albergue municipal sobe para 150. A população pode solicitar o serviço de abordagem da Prefeitura para moradores de rua que querem ser albergados. O telefone é o 3346-3238. Nosso assunto agora é educação, porque uma escola que oferece educação integral promove ampliação de tempo na escola, melhor aproveitamento de espaços, oportunidades. Dentro de uma escola municipal de Passo Fundo, funciona uma rádio com música, notícias e apresentações ao vivo, tudo produzido pelos alunos. Esse é o tema da segunda reportagem da série sobre educação integral, produzida pela equipe da UPF TV, nossa parceira na região, no norte do estado. A improvisação do estúdio não afasta o ímpeto de fazer o melhor. É aqui neste espaço que esta turma do quinto ano desta escola municipal de Passo Fundo faz os roteiros dos programas que são lidos na rádio. Os alunos lêem recados, rodam músicas, até se apresentam ao vivo, em uma prática do rádio do passado, nos antigos programas de auditório. A comunicação é com toda a escola. Eles poderem falar melhor, dicção, a gente faz algum trabalho com dicção, alguns exercícios de teatro, de voz, e a leitura mesmo, saber ler e se comunicar, conseguir essa comunicação através do rádio. A Luana gosta de cantar, mas também de escrever roteiros, de participar no comando da rádio. E aprende, a gente pode arranjar mais trabalho também. Como é que é para ti vir no turno inverso da aula aqui na escola? É legal porque a gente pode ter mais oportunidades. Já a Elisa tem o privilégio de ter uma bela voz. Sai forte no microfone. Com boa dicção, a menina mostra, além do belo timbre, uma boa desenvoltura, mesmo com a pouca idade. A escola do hoje, você é a melhor escola do mundo. Eu desejo muitas felicidades. Ah, é muito legal, né? É uma experiência interessante. Criado em 2010, o projeto funcionou por dois anos. Ficou parado um tempo e retomou agora em 2016. O equipamento é da escola, adquirido com recursos federais. Isso inclui três caixas de som que serão colocadas no pátio interno e no saguão da escola. Isso faz parte da grade curricular da escola, do aluno, ou ela é uma atividade extra-classe? É uma atividade extra-classe. Então, todas as crianças do primeiro ao quinto ano, elas são atendidas duas vezes por semana, cada turma. Então, eles vêm, têm essas oficinas que a gente procura sempre fazer como atividade lúdica para não ficar muito massacrante para a criança, porque ela já tem de manhã o ensino regular, quatro horas de aula, né? Se o quinto ano exercita a dicção e a oratória, no turno inverso da aula, os do quarto ano aprendem com experiências ao ar livre sobre as reações químicas. A Carol é monitora desta oficina. Ela aqui mostra o efeito que tem a mistura do bicarbonato de sódio com o vinagre. O bicarbonato de sódio é uma substância alcalina e, em contato com o vinagre, ele vai se transformar em uma reação química e vai liberar dióxido de carbono, que seria o nosso CO2, o gás carbônico, no caso. A oficina é praticada pelos alunos que aprendem que fazer isso em casa pode ter riscos. No turno inverso, os alunos começam as atividades ao meio-dia, almoçam e seguem com oficinas até as quatro horas da tarde. O turno funciona na segunda, terça, quinta e sexta-feira. Acredito, como educadora, que ele aprende, né? Ele aprende na brincadeira, ele aprende no grupo, ele aprende com experiências. A parte diversificada faz com que o aluno cresça no seu conhecimento, na sua vida pessoal. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens durante o dia e a noite, faz 23 graus. Em Santa Maria, o tempo estava encoberto pela manhã. A tarde fica parcialmente nublado com temperatura de 20 graus. Nebulosidade, uma pequena chance de chuva em Cachoeira do Sul e máxima de 21 graus. A seguir, saiba mais sobre o curso e o mercado de ilustração. A tarde fica parcialmente nublado com temperatura de 20 graus. O projeto Arte Mãe oferece em 18 bancas uma variedade de artigos artesanais para filhos e filhas presentearem no próximo domingo. Os produtos estão na Praça Parobé, perto do Mercado Público, no centro da capital. Hoje, entre uma e cinco da tarde, acontece a oficina de amarração e turbantes. A Prefeitura de Porto Alegre coordena o evento. Jurista de formação, mas que nunca chegou a exercer a carreira de advogado. Jornalista de profissão, mas que se destacou mesmo na literatura. Entre esses encontros e desencontros, Antônio Calado escreveu sua obra máxima aos 40 anos. A Madonna de Cedro, uma história que se passa no interior de Minas Gerais. E é essa obra que o comentarista, ou melhor que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, vai nos falar. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar desse romance aqui. A Madonna de Cedro, do Antônio Calado. Autor que nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Viveu entre 1917 e 1997. Esse livro saiu pela primeira vez. Foi publicado pela primeira vez. Em 1957, de lá para cá, vem ganhando sucessivas reedições. Inclusive, gerou um filme e também uma minissérie de televisão. A história é ambientada no interior de Minas Gerais. E o personagem central é o Delfino Montiel. Pequeno comerciante que se vê envolvido no furto de uma imagem sacra. A partir dele, recebeu dinheiro e tal. Ficou com uma vida estabilizada. Formou família. Passam-se os anos e ele recebe um novo convite para participar de um furto de uma outra imagem sacra. Só que o pagamento é bem maior. É claro que a gente, falando assim, pensa logo que o Madonna de Cedro é um livro policial. Tem um tempero policial, mas também fala de outras coisas. Por exemplo, como fé e a perda da fé. É interessante também a gente destacar nesse livro a fluidez do texto. Tem passagens com muito humor, também uma certa ingenuidade dos personagens, de alguns personagens. E é interessante destacar também que o autor se utiliza do fluxo de consciência em alguns momentos. Ótimos motivos para a gente ler, reler ou conhecer este A Madonna de Cedro, do Antônio Calado. Volto com vocês aí no estúdio. O tempo fica parcialmente nublado em Bagé e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens durante o dia. Pode chover. Faz 19 graus. Mesma temperatura na cidade de Rio Grande, onde o dia fica nublado com possibilidade de chuva. O que antes era restrito a um público jovem e masculino, hoje é apreciado por pessoas de todas as idades. Produção de histórias em quadrinhos é um dos elementos que movimentam a indústria criativa. Setor que vem ganhando espaço no Brasil nos últimos anos, como nos mostra a reportagem da UxTV, nossa parceira na Serra. Ação, aventura, superpoderes e superheróis povoam o imaginário dos fãs de quadrinhos há décadas. Hoje os traços já saíram das prateleiras e invadiram as telas de cinema e TV, faturando milhões e chamando a atenção de um público maior. E não apenas de leitores, mas de quem quer criar as próprias histórias. Com a acessibilidade das pessoas a esse tipo de história, a procura aumentou drasticamente. Porque é muito mais fácil eu ter acesso a um filme, tanto no cinema quanto na locadora, do que daqui a pouco ler uma série de HQs de 50 números. Então o pessoal se interessou por a vontade de ilustrar, enfim, desenvolver os próprios desenhos e de repente até trabalhar com isso. Alunos desse curso de ilustração até pensam em levar o desenho como profissão. Tu pretende ser quando crescer? Animador. Sempre gostei de desenhar e eu queria melhorar para talvez no futuro trabalhar com isso. Ao contrário do que muitos ainda pensam, as histórias em quadrinhos não são interesse exclusivo de crianças e adolescentes. Elas podem ser encaradas, inclusive, como um negócio promissor. O mercado de trabalho da indústria criativa, que abrange áreas como cultura, design e tecnologia, cresceu 90% entre 2004 e 2013. Sendo composto por mais de 250 mil empresas e contando com quase um milhão de profissionais. Apesar de novo, o setor vem tendo um crescimento acelerado. Esse empreendedor, ele começa esse negócio muitas vezes não pela necessidade ou pela oportunidade. Na verdade, é um hobby dele muitas vezes, ele gosta daquela área e de repente ele começa a receber uma demanda daqui, outra dali e vê que pode virar um negócio. É o caso do coletivo Tesla em Caxias do Sul. Um grupo de ilustradores começou desenhando gratuitamente para uma revista semanal e com o fim da publicação, se uniram para produzir os quadrinhos e vender em formato digital. Existe um mercado muito restrito. Então, a maioria dos quadrinistas não estão vivendo exclusivamente de quadrinhos. Existe uma parcela que vive de quadrinhos. Então, eles vivem tanto da produção quanto de dar cursos, de ir em eventos. Porque só tu ir para casa e ficar produzindo e produzindo, não vai ter como. Mesmo assim, a paixão pela arte do desenho fala mais alto. Eu já tentei fugir dos quadrinhos, assim. Eu fujo, eu fico um ano longe e alguma coisa me traga de volta para o quadrinho. Então, eu já estou me entregando totalmente ao quadrinho, porque eu não consigo viver sem. Canal Aberto volta amanhã e a seguir tem plano de jogo. Uma boa tarde. Boa tarde. Mais informações você confere no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri